Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, e caixa a barra de caixar Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba, eu cheguei no piseiro, vai Já vai na piseira, e caixa a barra de caixar Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba, vou chegar perto dela, vou mandar dela sentada Vou olhar pra rabada essa safada, e olha pra minha sensação Olha o suí Alô, Tchau, Tchau Olha então pega a samba, pega a samba, vai Tchau, Tchau, Tchau 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 O som do paredão, ouve o patrão picão, supermercado Bianca Eu cheguei no piseiro Tá com o nome, ói Olha já Já vai na pica, já Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba, eu cheguei no piseiro Toma Ai Tá já vai na pica, já Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba, eu cheguei no piseiro Vou mandar dela sentada, ó Olha pra rabalha, salsa fora De olhar pra mim, assim se começava até o fim Sua defesa, sei que eu faço, vou sozinha Uma linda que ela me esconde, você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Solta o motivo, Alagoas Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota Ai, meu amor Amiga, sucesso Sou do Paredão Para o Raja, Paredinho do Raja Paredão, sou